Mais uma aula especial para vocês, vamos falar aqui de desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. Nós sabemos da aula anterior que o nosso desvio padrão populacional é simbolizado por sigma elevado à segunda, que é a nossa variância. E no caso, desvio padrão amostral simbolizado por S e S, a segunda, é a sua variância. A fórmula é muito parecida entre uma e a outra. A única diferença é que quando é desvio padrão populacional, aqui é N. Quando é amostral, você coloca nessa fórmula aqui N menos 1. E eu sempre digo, verifique com seu professor qual a relação que ele está utilizando. Eu irei calcular os dois aqui para você entender que não tem tanta diferença na hora do cálculo. Mas hoje aqui a gente vai ver uma situação que eu quero achar o desvio padrão e eu tenho, no caso bem aqui, uma frequência. Quando aparecer frequência, como é a nossa fórmula? Se você lembrar da aula anterior, a aula anterior era assim, sigma elevado à segunda, 1 sob n somatório de x índice a segunda. Não tinha esse fi aqui. Só vai ter esse fi multiplicando aqui quando aparecer frequência. Se você tirar esse fi aqui, esse fi aqui, é a aula anterior. Mas quando aparecer frequência, você tem que multiplicar por ela. Então, bem aqui, ó, vezes fi, vezes fi. Você não vai ter que decorar um monte de fórmula. É apenas uma e você vai observando esses detalhes. Vamos lá. Para você poder calcular aqui, primeiro a gente monta essa tabela aqui e eu vou pegar os valores, substituir e termina rapidola. Vem cá. Bem aqui, você vai montar essa coluna. Que coluna é essa? É a coluna do x índice i vezes a sua frequência. Então, aqui você vai montar essa coluna, x i vezes fi. 10 vezes 2, se coloca 20. 12 vezes 1, coloque 12. 15 vezes 2, coloque 30. 16 vezes 3, coloque 48. 48 e 20 vezes 2 aqui. Você vai colocar 40. Agora, você vai fazer o seguinte. Cada x aqui, ó, cada x. Aqui é como se fosse a massa de crianças e a quantidade de crianças que eu tenho aqui. Então, cada valor aqui da massa, eu vou elevar a segunda potência. Eu vou precisar dessa coluna bem aqui. Então, lá vai. Eu tenho aqui 10 elevado à segunda, aí você coloca 100. 12 elevado à segunda, 12 vezes 12, 144. 15 à segunda, 225. 16 à segunda, 256. E aqui 20 à segunda, 400. Agora, você vai pegar cada resultado desse aqui que você elevou à segunda, vai multiplicar pela sua frequência absoluta. 100 vezes 2, aí coloque aqui 200. 144 vezes 1, 144. 225 vezes 2, 450. E aqui 256 vezes 3, 760 e 8. E 400 vezes 2, vai dar 800. Agora, onde tem esses espaços vazios aqui, você vai ter que somar. Essa soma bem aqui vai dar 2.362. Essa outra é a soma bem aqui, vai dar 150. E essa soma aqui, não precisa nem de calculadora, vai dar 10, essa sua soma. Após você fazer esse esquema, é substituição direto na fórmula. Vamos supor que você queira saber o desvio padrão populacional, que é o meu sigma bem aqui. Então, eu tenho sigma elevado à segunda, não esqueça que sigma à segunda é a sua variância. Então, sigma à segunda é 1 dividido por n. Esse n aqui é essa quantidade, é o total de crianças que eu tenho aqui. E essa quantidade vai de 10. Então, meu n é 10. Então, jogue 10 lá. Agora, abre um parêntese bem aqui, somatório, somatório da coluna. Isso aqui é uma coluna. Que coluna é essa aqui? É x à segunda, x à segunda vezes fi. Quanto foi que deu a soma dessa coluna? Aí você coloca 2.362. menos, menos, a soma da coluna x e fi. A soma dessa coluna, 150 elevado, aqui não esqueça, elevado à segunda potência, dividido por n, e esse n, no caso aqui, vale 10. Agora, você vai pegar a sua calculadora e vai digitar essa expressão. Vai ter o valor de 11,2. Agora, não esqueça, você tem aqui uma potência, passa uma raiz, e aí você calcula o seu desvio padrão populacional, que é a raiz quadrada de 11,2. Esse valor aqui será de aproximadamente 3,347. Agora, se você não quiser o desvio padrão populacional e sim um amostral, é a mesma relação, é a mesma ideia, isso que eu quero dizer, s elevado aqui à segunda, e a diferença é apenas aqui nesse início, que aqui é 1 dividido por n. Quando é amostral, é 1 dividido por n menos 1. Então, aqui vai ficar 1 dividido. Como meu n é 10, aqui você não coloca 10, vai colocar 1 a menos 9. E aqui, essa parte repete, 2.362 menos 150 elevado à segunda, dividido aqui por 10. Agora, a gente vai digitar essa expressão na calculadora, e esse s à segunda será de aproximadamente 12,444. Esse é o valor aí de s à segunda. Agora, se você quer o s, você tem uma potência, passa uma raiz. Essa raiz quadrada de 12,44 aqui, ela vale aproximadamente 3,528. Então, aqui você tem o seu desvio padrão, não vai esquecer. Aqui é o desvio padrão populacional, desvio padrão amostral. E aí, converse com o seu professor qual ele vai utilizar, ou se ele vai utilizar os dois e vai perguntar na hora da questão, letra A, obtenha desvio padrão populacional, B, amostral, ou, ele vai apenas dizer, calcule desvio padrão e vai adotar uma das relações. Então, converse com ele para que você não se confunda na hora qual das duas relações. Algo que eu posso te falar importante é quando você pega para analisar uma quantidade de pessoas maior, aqui eu analisei apenas com 10 pessoas. Agora, se você pega uma quantidade maior, o desvio padrão populacional e amostral, eles são próximos esses valores, quando você pega uma quantidade de pessoas muito maior do que 10 aqui. Quer saber mais sobre estatística? Acompanhe aqui o canal Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.